E aí galerinha, beleza? Beleza? É mais um quadro de notícias aqui no canal Stargame Oficial, quem vos fala é o Dudu. E vamos aí a notícia, galerinha. A Rockstar Game prometeu que revelaria novidades sobre Red Dead Redemption 2 nesta quinta-feira, dia 28. O estúdio publicou um novo trailer para o jogo, revelando o protagonista Arthur Morgan e a gang Vandir. E vale lembrar aí que a gang Vandir Lind também é conhecida como Dutin Gang, a qual o protagonista do primeiro game Red Dead Redemption, o John Marston, eventualmente faria parte, mas temporariamente, né? E é isso aí galerinha, vamos aí a próxima notícia. A Sony anunciou aí que vai encerrar todos os serviços online de Grafton Host 2, apenas um ano após o lançamento do game. A informação foi divulgada nesta quinta-feira no blog oficial do Playstation no Japão. Com esta alteração, não será mais possível enviar e receber desafios, conferir tabelas ranqueadas, enviar e receber dicas de tesouros, enviar e receber fotos de Ghost, adquirir Dusty Tokys e fazer compras com eles. E enquanto isso não acontece, a Sony lançou um evento que vai aumentar a velocidade com que se pode coletar os Dusty Tokys, a moeda utilizada para o game que pode ser aí adquirida por meio de desafios ou compartilhando fotos. Esse dinheiro é virtual, né? É a única maneira que o jogador tem de comprar os trajes especiais e talismãs em Grafton Host 2, alguns dos quais não estarão mais disponíveis enquanto o serviço online for desativado. É uma sacanagem, né? Mas vamos aí, para as próximas notícias. Os jogadores de Assassin's Creed Origins já podem esperar por uma atualização gratuita no início de 2018. O game trará um conteúdo educacional chamado Discovery 2 by Assassin's Creed, Ancient Egypt. A Ubisoft, estúdio responsável pelo jogo, informou que o modo permitirá a exploração do Egito Antigo, sem as preocupações de combate ou limitações de tempo, e ciclo eficiçada à Alinxadria, Memphis, o Delta do Nilho, o Grande Mar de Areia e mais. Esses locais aí, galerinha, terão uma espécie de guia turístico, né? De acordo com a Ubisoft. Por exemplo, você poderá ir aprender sobre a vida de Cleóptra, ou o processo de mumificação utilizado pelos egípcios de outrora. E vamos aí, ouvir algumas palavras aí que o diretor criativo, o John Grisdor, disse, né? É uma realização poder oferecer o Discovery 2 by Assassin's Creed, um modo educacional criado especificamente para ensinar as pessoas sobre a incrível história do Egito Antigo. Por meio da experiências, por meio de experiências interativas possíveis por estar em um videogame. E é isso aí, galerinha. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Me desculpa se eu falei algum... Falei inglês de modo errado. Eu não sei falar inglês. Me desculpem mesmo. Mas... É... Me dê uma chance aí, por favor. É isso aí, galerinha. Muito obrigado. Passem nas redes sociais aí. É... Aqui tem a nota de esquerda do vídeo. Se inscreva no canal. É isso aí, galerinha. Valeu. Fui. Até a próxima.